Coach é mais de treinador físico do que coach de, mas assim, o propósito ali do coach seria pra coach de saúde, mas eu não sei te dizer, porque as pessoas, infelizmente, eu não consigo vender saúde, eu consigo vender doença, tratamento de doença, então é um pouco frustrante isso, mas enfim, uma hora as pessoas vão cair numa realidade, né, e eu não sei como é que tu pode colocar, bicho, é que assim, deixa eu passar rapidinho, eu fui atleta, certo, fiz aqueles 21 dias de jejum com o propósito de testar se é possível viver sem água 7 dias e mais 14 dias sem comer, então eu gosto de testar as coisas, sou que nem você aí, tava vendo a história da Beom ali, não sei se tu tá na empresa ainda. Tô, tô lá. E assim, é que tu não faz tanto o marketing da empresa, né, mas o, como é que carequinha lá, o... O, tem o Edgar, né, tem o Edgar e tem o, é isso, o Edgar. Isso, esse ele tá mais envolvido, né, com a parte, eu não sei, então, eu fui personal trainer 14 anos da minha vida, tem uma academia, deixa eu ver o que que eu sou educador físico, agora tô fazendo nutrição, fiz trofoterapia, que é tratamento das doenças com alimentação, é uma terapia dessas bem simples, assim, que eu acho que é a base de tudo, a alimentação, né, quer começar, começa com alimentação, né, quer ser biohark, começa com alimentação. Começa com os fundamentos, né, cara, começa com a coisa mais simples. A base do simples possível. As pessoas querem, meu, o que que tu toma de suplemento, não sei o quê, na verdade eu comecei com bastante suplemento, agora eu reduzi bastante, bicho, porque o custo é muito alto também, e tudo bem, assim, eu consegui entrar no equilíbrio com a alimentação também. Deixa eu ver o que é mais que eu, cara, né, é que é tanta coisa que eu faço, medicina Ayurveda, eu faço heridologia, e tô tentando me achar, e aos poucos tô me achando, assim. Cara, eu vou usar, eu vou usar essa introdução já, eu vou criar uma introdução pro começo, falando que eu tô aqui com o coach Israel, e esse já foi, essa já foi a tua entrada, cara, eu acho que mais autêntico, mais incrível do que... É, bem natural, assim. Ah, cara, tá perfeito. Já, já, vamos partir então, cara. O que que você acha? Bora lá, bora lá, não tem estresse, cara. Não fechou, já, já estamos aqui, galera, com o podcast enrolando. Coach Israel, eu queria começar, cara, pelo momento de separação, um pouco, você já abriu um pouquinho pra mim, como é que era antes, depois da tua vida, antes de descobrir, eu não vou colocar aí o biohacking, ou descobrir a saúde, descobrir que a gente tem um potencial interno maior do que o que geralmente a sociedade espera de nós. Eu queria saber como é que, como é que foi essa mudança, da onde veio isso, e aí a gente vai entrar em tudo que você é inspirador, cara, de coisa que você faz, então eu vou te falar, cara, você me deixa no chinelo em muita coisa, pelo que só possui. Não, pelo amor de Deus. Tá, vamos começar, assim, ó. Cara, como eu fui atleta, eu sempre andei na ponta dos cascos, né, o meu corpo, ele sempre estava ali, apesar de eu fazer muita coisa errada, se eu fosse atleta hoje, o meu rendimento teria sido em percentuais melhores, com certeza. É a informação que atleta no Brasil, assim, a gente, ah, eu posso comer tudo porque eu não engordo, é um, putz, infelizmente é um analfabetismo total. É um analfabetismo total, assim, né, isso. E chegou nos 26 anos, cara, eu comecei a perder rendimento, isso começou a me incomodar, eu comecei a ter problema de garganta, isso começou a me incomodar, resfriado, eu comecei a engordar. E olha só o poder da mídia, cara, eu vou tomar mescal, bicho, porque dá energia, cara, eu dou risada disso, bicho, eu dou risada porque, assim, é a realidade de todo mundo, não tem, assim, infelizmente é uma realidade. A gente é movido pela propaganda e até a KGB que lançou esse negócio de propaganda lá da Rússia, que é um pouco mais além, uma pira mais doida, assim. Então, o poder da propaganda, a propaganda tem muito poder. E olha só, eu caí nessa acumulada, bicho, na época era 2018, então, meu, foi a pior fase da minha vida, tomando mescal, correndo, começou a lesionar, a respiração, começou a piorar a inflamação, né, açúcar, leite, é só coisa boa, né, pão, né. Nossa, eu tava no auge da doença, aí, aí comecei a... aí fui procurar um nutricionista, dei uma melhorada, saí um pouco da lactose, saí um pouco do trigo, apesar de ainda ter pão integral, né, fui saindo aos pouquinhos, mas mesmo assim tava, tinha, meu, tinha pico de insulina, vira e mexe no meio do 10k lá, não, 5k lá, pô, dava uma hipoglicemia fodida, assim, me sentia muito fraco, suava frio e fazia aquela força desgraçada e não saia do lugar, assim, e... Isso ainda não era paleo nem cetogênico, isso era você melhorando um pouco na dieta tradicional. Não, era... eu tava lá no fundo, né, eu só quero dizer que o atleta, assim, por si só, acha que... ah, posso comer tudo e acabou, não é por aí, gente. Não só isso, eu quero colocar a gente que faz exercício de final de semana, eu não sou atleta, mas eu faço exercício 4 vezes, 5 vezes por semana, mas tem muita gente que acha que o exercício é uma compensação pra poder comer mal, né, assim como o atleta, né. É, o atleta mesmo não tem isso muito na cabeça, não tá muito aí. Então, eu quero dizer, assim, que... Eu, comece mais cedo, eu acho que eu demorei, né, 29 anos pra acordar, assim, mas... Agora, eu... cara, eu... esse domingo, eu fiz uma sessão de treino parecida da minha época de treino. Parecida, assim, em jejum, umas 24 horas de jejum, respiração totalmente nasal, cara. É, a gente acha que respiração é... ah, a gente aprende a respirar por onde quer, e... Eu só quero botar isso aqui, porque quando a gente respira pelo nariz, aumenta a produção de óxido mítico, essas coisas ninguém explica pra gente, sabe. Então, o teu rendimento fica melhor. Mas voltando lá... Uma coisa, do nariz, só que você falou, é normal você ver pessoas nas tribos, aquelas tribos africanas, as tribos que, geralmente, se estuda pra ver que eles têm muito pouca doença com 50 anos, que eles são todos atléticos, o testosterona continua sempre alto enquanto eles envelhecem. Existiam treinos pra criança, que eles colocam água na boca e correm, correm. Mas, assim, faz uma trilha longa, onde ela não pode absolutamente soltar a água da boca pra ela respirar só pelo nariz. Heurístico, ninguém sabia o efeito biológico disso, mas já se fazia isso desde lá de trás. Nossa, essas coisas assim a gente tem que resgatar, né, cria um fermentado, essas coisas assim que a geladeira tomou lugar, né. Mas, enfim, respiração pelo nariz é tudo, bicho. Só que a gente tinha as limitações, né. Claro, uma alimentação com glúten, lactose e açúcar, eu vou ficar todo trancado aí mesmo, não tem como. Então, voltando aqui, deixa eu me recapitular aqui. Aí, cara, assim, eu parei minha vida atleta, de atleta. Aqui no meu estado eu ganhava as competições, as Olimpíadas do estado, aqui os Jogos Abertos, eu ganhei várias vezes, fui vice-campeão brasileiro, fui seleção brasileira uma vez, foi meu auge, assim, fui muito feliz por isso, porque é muito dura a vida de atleta, no Brasil principalmente, assim, eu ganhei um trocadinho, assim, consegui pagar minha faculdade, consegui montar a academia, tirei o máximo possível no Brasil, não é fácil, assim, uma atleta meia boca, né, quem era eu. Então, é, cara, daí, assim, chegou 2011 ali, cara, muito resfriado, muito problema de garganta, e isso começou a me incomodar. Eu tinha uma... é que as pessoas acham, ah, tô ficando velho, beleza, normal, né? Eu disse, não, mas isso não tá certo, bicho, isso não tá certo. Tô com 20, 29 anos já. Eu, eu teria que estar no meu auge, assim, então, é, comecei a pesquisar sobre imunidade, daí eu consultei com o médico Leandro Almeida, aí, de Minas Gerais, cara, é um médico e tanto, assim, na parte de suplementar, ele me passou tudo, o custo era muito alto, assim, pra manter 1.500 reais por mês de suplementar, é uma... é muita grana, bicho. Fiz um ano, assim, me senti muito bem, muito, muito bem, melhorou, assim, da água pro vinho, mas ainda tinha minhas crises de pico, meus picos de glicemia, ele botava muita coisa, ele me estimulava a comer bastante, e eu não... não era aquilo, cara, porque, poxa, eu fazia uma refeição, daqui a pouco eu tinha que fazer outra, aquela coisa de comer 3 em 3 horas, mais ou menos, isso me incomodava um pouco. Então, aí, dei ali o nosso queridíssimo, né, David Asper, cheguei nesse segundo degrau, né, segundo degrauzinho aqui, né, coisa linda, tem outra... é... porque isso aqui é transformador, bicho, tu viveu isso também, eu vi ali 5 anos atrás, faz o primeiro vídeo do Bulletproof, eu tava vendo o teu canal ali, cara, pô, faz tempo, eu tô bem atrasado, bicho, faz 2 ou 3 anos que eu vi isso aqui, e a transformador aqui... Cara, eu fui em 2014, eu tava na conferência da Bulletproof lá, conversei com o Asprey, acabei entrando na empresa lá no começo, bem, meu, sensacional, foi o que mudou minha vida, no caso, de parte foi a alimentação, cara. Sim, com certeza. Então, é... Ah, cara, é que... Eu não sei se você já fez aquela receita, vou só dar um destaque, a receita do cordeiro ali com batata aipo, manteiga, costela de cordeiro, né, batata aipo, couve-flor, cara, aquilo ali é maravilhoso, a minha comida preferida da vida é aquilo ali, bicho. Cara, exatamente assim eu não fiz, mas vou, agora que você falou, eu vou até tirar uma foto e postar aqui junto, vou postar no dia lá no Instagram. Cara, essa é a melhor receita do livro, bicho. O cordeiro ali, tem costela de cordeiro, é maravilhosa, te sustenta, tu fica dois dias sem comer tranquilo. Cara, eu... É muito boa. Como que você descobriu na época a Bulletproof? Como que chegou em você? Cara, uma aluna me falou, ó, eu tô lendo um cara louco aqui, Israel. É, manda aí depois. Pois é, eu acho que... Ah, não, ela emprestou o livro pra mim. Dei o livro, eu dei o livro novo pra ela e fiquei com o dela aqui. E, cara, é transformador, assim. Até falo na aula de nutrição, assim, infelizmente a gente é doutrinado pelo caminho errado na nutrição, que é uma realidade, né, só que ainda bem que eu estou com a base de cabeça aberta. Seria a base da nutrição, seria isso aqui, bicho. Não precisa mais de nada. Pô, olha, é anti-câncer, todas as doenças metabólicas, né, cara. Então, é impressionante, assim. E a base aqui do meu trabalho é em cima da alimentação, eu trabalho outras coisas, né, como... Também fiz curso de yoga pra falar sobre meditação, cara, tudo que assim puder desenvolver saúde, eu meti a cara. Aí, na sequência, aqui eu consegui controlar toda a minha hipoglicemia, bicho. Poxa, porque é low-carb ali, cetogênico ali, é... Nossa. Cara, se eu como uma banana hoje, dá para a hipoglicemia. Então, eu tenho uma sensibilidade... É complicado, bicho. E as pessoas dizem, ah, tu é louco, eu não come fruta, assim, principalmente de alto índice cricêmico. Porque eu senti na pele o que é comer uma banana e passar mal, sabe? Então, as pessoas não entendem isso. E se tu for na natureza, tu não acha fruta, assim, dar com os pés. O pessoal não entende. Eu morei no mato, assim, cara, e eu sei como é que é. Pensar no inverno rigoroso, que eu sou descendente europeu, não tem fruta no inverno rigoroso. As pessoas comem muito fruta, achando que, nossa, estão abalando, mas não é por aí, gente. É aquele velho problema de incluir no mesmo grupo frutas e legumes, né? É, então, e outra coisa, a hibritização deixou muito doce as frutas, né? Então, as pessoas, eu acho que não entendem um pouco de agricultura e fico falando besteira, né? Em fronte das contas. Mas, enfim, são detalhes para as pessoas. Isso, eu acho legal abrir. Isso é uma curiosidade minha, cara. Eu não entendo direito da parte de agricultura. É o quê? Na verdade, existem muitas variações de gostos da mesma fruta ou existem outros? É que, assim, eles pegam as melhores frutas e vão cruzando, as mais doces, sempre com as mais doces, vão cruzando esse tipo de fruta, fazendo, eu não sei te explicar, tecnicamente, mas, então, para dar frutos maiores, certo? Uma fruta silvestre é bem menor, cara. A passão silvestre é um terço menor do que o tamanho hoje em dia, cara. Então, para te ver que não é por aí, sabe? Fora as quantidades de espécie que se perderam, né? De frutas que não se tem mais porque não são comercialmente viáveis, né? Isso, é tudo um comércio. Vale a pena plantar um pé de fruta, de maçã, que dá um quilo de maçã por temporada? Não vale a pena. Tudo é comércio, né? Tu sabe muito bem disso, que tudo é comércio. E é legal, assim, na empresa de vocês, vocês estão resgatando isso. Eu só tô, o único whey que eu tomo é o de vocês, cara. Eu não quero deixar o saco, cara. É porque segue o padrão do Dave Asper, da situação a frio, vaca que se alimenta de paz. Eu sempre falo isso, as pessoas me chamam de doido, mas ainda bem. Eu fico tranquilo quando me chamam de doido porque eu sei que eu tô no caminho certo. É aquele negócio lá, você vê todo mundo, você vê pra onde todo mundo tá olhando, você fala, ainda bem que me chamam de doido, cara. É, não, eu fico tranquilo com isso. Só que, assim, no começo eu assustava as pessoas. Hoje em dia as pessoas vêm pedir conselho, buscando meu trabalho porque estão doentes. Sabe como é que é, né, bicho? Eu sou o autor da minha própria saúde, bicho. Então, a medicina, infelizmente... É sensacional, cara, isso de ser o autor. A tua saúde tá sobre o seu controle, que é... Isso, não, não posso... O que você acha que as pessoas podem fazer pra poder falar de boca cheia isso? Porque a maioria delega a própria saúde, acha que, assim, até que você pode virar pra você e falar pô, o que que eu como? O que que eu faço? É difícil entrar nessa posição. Cara, a saúde, as pessoas deviam estudar, é que a gente não tem uma nutrição. Saúde, putz, eu fui atrás, sabe? Eu também, me chamou pela dor, né? Eu tinha muito resfriado, me chamou pela dor. Fui atrás, esse foi o gatilho. Só que, infelizmente, a gente tem que chegar lá pra poder enxergar essas coisas, né? Faz parte, aconteceu comigo. Só que hoje em dia eu tento alertar antes porque eu já passei por esse caminho. Mas, enfim, as pessoas... Mas, cara, esse é o meu caminho, é desenvolver saúde pra mim e pros outros. Quem tiver de cabeça aberta pra isso, né? Dou assessoria online, dou consulta, assim, claro que não é todo mundo que pensa em saúde. Emagrecimento é consequência de uma saúde, não adianta. Ah, eu quero só emagrecer. Cara, foca na saúde, tu emagrece. Jejum é saúde. Jejum é o remédio mais caro que a gente tem, né? O sol é outro remédio mais caro, mas é demonizado aí pela mídia. Então, as coisas simples é o que te dá saúde. Andar descalço todo dia, adoro. Desce meus cachorros. Deixa eu ver os meus cachorros que estão aqui, ó. Olá, que graça, que legal. Olha aqui, são os muito queridos, a Juquinha e o Gorila. Ganhei os dois cachorros. Tá. Eu não sei se tem cachorro. Cara, não tenho, não tenho. Já tive muito quando criança, agora moro num apartamento. Eu também moro num apartamento, mas é bacana, bicho. Pô, muito legal. Eu moro numa casa. Meu, desculpa, Rodrigo, eu perdi o fio da miada. Relaxa, cara, a gente puxa o outro aqui, puxa outro fio aí da miada. Você tava falando da alimentação. Isso. Aí, o esporte também mudou, eu imagino, esporte, rotina. Ah, é, como eu sempre fui atleta, tranquilo, né, parte de, o que acontece quando as pessoas se aposentam de atleta, elas engordam, né, porque, é, cara, é muito saturador esse atleta, bicho. eu parei assim, porque eu não aguentava mais, porque eu me cobrava muito. Então, como eu tava no meu estado aqui, eu era um dos melhores, então, poxa, ou ganha ou ganha, bicho. Então, isso desgasta bastante, sabe, na cabeça. Hoje em dia, eu gosto de correr, mas não, competir, dá uma segurada. E, aí, chegou o programa de saúde Procer. Passei pro Leandro Almeida, aprendi um monte ali, porque ele passou um monte de experimentos, que eu pesquisei um a um, né, pesquisei um a um, daí cheguei no Dave Asper, porra, muita informação ali, tudo, desenvolvi tudo ali, testei a suplementação completa pra dormir, testei o Sleep, eu não sei pronunciar em inglês direito, Sleep Seacle, é bom, isso. Então, eu testei tudo, cara, eu comprei o tapete com pressão, procurei aquele negócio lá, de botar na cabeça, não achei pra comprar aquele, pra dormir mais. O Zeo, aquele de medir com onda cerebral. É, eu acho que é isso, cara. Mas, enfim, cara, tudo que tava no meu alcance, eu passei ali pelo... Como você conseguia, como você conseguiu acesso a tudo isso? Porque no Brasil, muita gente pergunta, como é que consegue isso, tanto os suplementos, quanto o tapete, e... Ah, eu... A app é mais tranquila, mas... Pode falar. O tapete eu consegui no mercado livre, e a suplementação mandava manipular mesmo, assim, e testei tudo, assim, claro que não foi, ali, por exemplo, a gutachona não era aquela cú. A lipossomal. Isso, eu não consegui isso. Mas o que eu consegui, eu testei, bicho, me senti super bem. E, assim, do sono, bicho, não coma depois de escurecer. Esse é o meu resumo rápido, assim, bicho, escureceu, pensa na evolução, a gente não comia e ponto. a gente não precisava ficar inventando muita história. A gente se protegia, Ficava em grupo pra dormir protegido. É engraçado que eu... É o que eu falei ontem no Instagram sobre o Glymph. É o sistema glinfático pra limpar. Isso, bacana. E fala que... Aí o Stephen Gundry, que é o autor, ele fala pra você parar de comer quatro horas antes de ir pra cama. É um pouco extremo, mas... Até hoje eu... É, até hoje eu vi três, eu respeito bem isso. E as melhores noites de sono são as noites que eu não como a partir... Ah, não escurecer, assim. Eu procuro dormir às 21h. 21h, 21h, geralmente, é o meu horário. Porque a partir de 23h da noite, aí a gente acaba perdendo muita saúde. Então, quanto antes, melhor, né? As melhores horas do sono são ali entre 10h e meia-noite, né? Aí você já se preparando... Vou aproveitar essa janela aí. Vou aproveitar. É. Cara, eu quero bater um pouquinho agora na questão da tua rotina. Eu vi que você tem coisas penduradas aí na parede, eu vi que você tem vários lembretes, é uma aula, assim, de... Eu vou colocar motivação, eu vou colocar inspiração, porque muita gente acaba se perdendo, sai de uma... Eu acho que o Tony Robbins fala muito disso. Você vai, faz uma limpeza na cabeça, foca, é isso. Aí você levanta a bunda da cadeira, você vai pro e-mail, você vai ligar a TV, você vai não sei o quê. Como é que você faz pra manter isso o mais constante possível? Eu imagino, assim, a gente, todo mundo tem altos e baixos, mas quais são as suas... As suas ferramentas? Ferramentas? Isso. Pra manter o foco importante. Começando aqui, que inspirador pra caramba, eu nem li o livro, na verdade, aqui, eu usei, comprei o diário, comecei com o diário mesmo, do milagre da manhã, eu vi o resumo do livro no... Acho que 12 minutos no YouTube. Cara, no outro dia, tu tava fazendo, bicho. Eu tenho uma facilidade, sim, botar as coisas em prática. Os livros em prática, somente, Livro que é maravilhoso botar em prática aí. Esse é sensacional, É, cara, os livros assim, não adianta tu ler mil livros, cara, não adianta nada, se tu não botar nada em prática. Leia um livro por ano e coloque um por ano em prática, de verdade, de verdade. Leia esse livro aqui e põe em prática. Esse aqui é o Diabo, esse aqui é só pra te mostrar aqui. Esse aqui é o Diário, tá, tá. Aquele era o Milagre da Manhã mesmo. Eu entrevistei o Hal Elrod lá atrás. Aqui, as coisas são básicas, bicho. Isso aqui, cara, é o meu, tipo, start assim do dia. Eu ganhei o dia, posso parar por aqui. E agora, eu fiz o meu, né, que é bem mais completo. Tem uma lista gigante aqui. Deixa eu perguntar, o que você faz aí? Quais são os seus hábitos? Então, a primeira coisa, assim, ó, eu acordo, eu fiz uns ajustes, agora eu acordo, coloco no YouTube uma frequência 528 hertz, que é uma bem tranquila a frequência do amor. Não sei se é, mas enfim, medito ali, cara, às vezes eu dá 40 minutos, uma hora, assim, sentadinho, postura, concentração, a respiração nasal e vai, às vezes vem os pensamentos, às vezes eu entro, reflito um pouco, saio, faço oração, cara, faço oração. A gratidão, nesse momento, é muito importante. Depois eu quero entrar ali nos 21 dias de jejum, que foi o meu remédio, foi a gratidão, cara, eu estava extremamente nervoso por 7 dias sem água, ali é muito, muito pesado. o caminho dos desertos, vou entrar mais depois nesse detalhe. Meditação, aí, faço a respiração do Winhoff, que é fantástico isso, né, cara? Aqui no sul é frio pra caramba. Eu até postei no Instagram, porque foi desafiador, assim, deu zero graus aqui, menos um, menos dois aqui, nessa cidade, aqui no sul, a gente mora em Santa Catarina, aqui, eu até postei tomando banho de água gelada ali, estava frio pra caramba, mais desafiador. Agora, o banho de água gelada é, pelo amor, é muito fraco, assim, como tu falou ali, a gente tem que, até o meu cunhado falou isso, outro dia queimou o aquecedor dele, e ele disse, putz, não faz diferença nenhuma tomar banho de água gelada ou quente. É o que tu falou do suicismo esses dias, semana passada, acho que foi até, eu até mandei pra ele. Na meditação, só voltando, você fica mais resiliente, você fica menos, ai caramba, que não tem aquecedor, e agora, o que eu vou fazer? Não, cara, tô acostumado já, e é até bom pra você imaginar tua vida sem aquecimento, que a gente nunca teve aquecimento na vida, né? Isso, então, cara, o banho gelado, assim, é extraordinário, bicho, porque é uma coisa, se torna desafiador, e qualquer desafio do dia a dia se torna muito mais fácil, o banho gelado, assim, é o ponto-chave do dia a dia, se você, o conselho pro pessoal aí que tem, tem que tomar decisões difíceis, cara, começa com o banho gelado, vai se tornar tudo mais fácil, assim, eu acho que o aprendizado maior de todos, apesar da imunidade, aí. você começa o dia se colocando propositalmente num problema, né? Você fala assim, eu consigo, aguenta aí que o resto do dia vai ser mais fácil depois disso. E como o Inhoff fala, né, eu tô no controle, e é isso aí, bicho, tu tem que pensar, eu tô no controle, quem controla as minhas emoções sou eu, não é ninguém, pode chamar de, pode chamar do que for, a gente tem que estar no controle, claro que não é, é um sobe e desce, mas tu, eu viro e mexo, quem tá no controle é tu, então sou eu, então beleza, é isso aí, o Inhoff fala muito nisso, então não existe, aquele, sabe, não tem mais aquele no banho gelado, aquele, sabe, não existe mais isso, é tão natural, claro que eu não fico muito tempo não, eu tô só uma vacininha todo dia de banho gelado ali, de coragem, e acabou, não precisa. Uma das coisas que eu fiz, foi uma das exigências com a minha esposa, a gente mudou agora de apartamento, e a gente fez uma reforminha, eu coloquei dois chuveiros, um do lado do outro, que já ajuda na hora de tomar banho também, fica legal, dá pra tomar os dois juntos, mas também eu consigo fazer banho contraste, alternado, um gelado e um quente, e aí eu consigo ficar pulando de um pro outro, é um pouco mais fácil, mas eu geralmente... Você acha, eu acho que é mais difícil, não? Cara, eu acho que não, porque você, na tua cabeça, você sabe que logo do lado tem uma quentinha já na temperatura, então você meio que dá isso enganada, mas eu sempre termino com o frio. Massa, 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 é, eu já entro no frio e acabou já, não preciso ficar, eu comecei no quente, pro frio, putz, é, eu achava que, ó, eu prefiro ir direto pro frio, já resolve o problema ali, problema não, desafio, fora a questão de você treinar a sua gordura marrom, a usar a gordura normal como energia, que também vai emagrecer eventualmente as pessoas, no próprio livro do Tim Ferriss no 4HourBody, 4 horas pro corpo, ele fala, ele cita o caso do Michael Phelps, como é que o Michael Phelps consegue manter um corpo sarado, sendo que o cara come, se eu não me engano, na época era... 11 mil calorias, 11 é 13 mil calorias por dia, e o tanto de exercício que ele faz, não gasta 13 mil calorias, aí que eles foram entender que o caso é que ele passa 8 horas por dia na água gelada, e é essa água gelada que vai treinar a gordura marrom dele a ter que utilizar a gordura normal como fonte de energia, e aí que vem toda a banheira de gelo, tudo isso, é que essa é outra coisa que eu coloquei, eu coloquei uma banheira em casa só pra fazer banheira de gelo, só que a gente mudou... Eu quero chegar nesse ponto aí. A gente mudou há um mês, eu ainda não fiz, então... É, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Eu não tenho banheiro em casa, eu falo pra minha sogra, ó, vou levar um gelo aí pra tomar banheiro na tua banheira de água gelada, e disse, não senhor, ela não deixa, mas enfim, outro dia tava eu, meu cunhado, a gente foi pra UBC, que é o lugar mais frio aqui em Santa Catarina, aí lá tem uma cachoeira, cara, tava uns 10 graus, assim, meu, a vontade, a gente ficou debaixo da cachoeira, assim, submerso até o pescoço, primeiro minuto, vontade de sair, tremenda, e a gente, no final das contas, a gente ficou 20 minutos lá, cara, tu sai com a cabeça limpa, assim, a coisa mais purificadora que eu já fiz na minha vida foi esse banho de água gelada aí, bicho. Caramba. Tem que estar 100% consciente, cara, faz isso aí, da água gelada, faz, vou gravar ainda, vou te marcar. Quero ver. Aí você tava falando, tem o banho gelado, vamos voltar pra lista dos... é, bem longo aqui. É, banho gelado, deixa eu ver, deixa eu mentalizar aqui, banho gelado, daí eu faço 5, é, um alongamento, e faço 5 ritos tibetanos lá, pra energizar o corpo, tal e coisa, isso é uma experiência. Quais são os alongamentos? Quais são os alongamentos? Você tem... Alongamento eu faço, putz, é que assim, eu tenho uma cadeia posterior muito encurtada, então eu, primeira coisa, acabou a respiração ali, tu faz alongamento, né, e depois eu faço 5 ritos tibetanos, que é girar pra um lado, depois fazer uns abdominais sempre consciente com a respiração. Tem uma ponte no meio, não tem? Tem uma ponte, tem um alongamento, eu jogo o padu pra cima e pra baixo. E é o A, né? Acho que é a posição A. Isso, 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 mais ou menos isso, esse aí. Então, tô experimentando isso, é que eu faço tanta coisa que no final das contas eu já não sei nem menstruar o que vai melhorar ou não, eu me sinto bem, o que importa é isso. Aí, acabou a respiração, eu faço isso, depois eu vou pro banho de água gelada. Tá, é pra terminar o exercício. Pós exercício, você vai no banho de água gelada. Isso, eu vou no banho de água gelada. Uma pergunta só, parece muita coisa, como que você começou a fazer isso? Você já começou tacando tudo e fazendo tudo de uma vez? Não, eu comecei, é que assim, eu comecei com o diário do milagre da manhã, Aí, eu gostei muito, eu comecei acordando às quatro e meia, não, comecei acordando às cinco, eu vi que não dava tempo, eu fui pra quatro e meia, agora eu acordo às quatro e feliz da vida, bicho. Caramba, por isso todo mundo chama de louco, porque cada coisa do meu dia é uma loucura diferente. Ó, vocês ouvintes, eu falei que ele deixa no chinelo, não tava brincando. Eu tô acordando, eu tava acordando cinco pra seis pra fazer tudo, agora, eu acabei de mudar pra quinta pra seis, daqui a pouco eu chego lá. Chega, chega. Cara, o acordar cedo, eu vou dizer pra vocês, não é difícil, o difícil é dormir cedo. É isso mesmo. Então, é isso aí, cara. E uma coisa gera outra, né, porque você acordar cedo, você tem que se forçar de uma certa forma. A gente tem os quatro cronotipos, né, de dormir, é o lobo, o leão, o urso e o golfinho, que tem aquele, é uma forma de você... Eu conheço, Cara, o lobo é noturno, aquela coisa, são os tipos, os arquétipos de sono, né, é aquele noturno que o cara gosta de trabalhar e fazer coisa duas da manhã. O leão é aquele que, cara, acorda, naturalmente, o cara acorda cinco horas da manhã e o cara sai fazendo coisa cedo. Se eu não me engano, o outro é o urso, o urso é o que é, o que segue o tradicional. Eu preciso lembrar do golfinho agora, qual que é. Eu não tô lembrado, eu li esse livro há um tempo atrás, mas eu lembro desses três. A gente sabe, a gente sabe qual que é a nossa tendência, mas a gente consegue mudar. A maioria consegue se a gente tiver um porquê muito forte. Então, trabalhar nisso. Tem o Joko Willink, não sei se você sabe quem que é, o cara do exército americano, ele fala que se a gente quer fazer uma coisa e a gente tá perguntando como a gente faz, então, no sentido, como é que eu faço pra acordar cedo, todo dia? Ele fala assim, ao invés de você perguntar isso, já responde modificando a pergunta. Então, como é que eu faço pra acordar cedo, todo dia? Resposta, acorda cedo, todo dia. Como é que eu faço pra parar de comer açúcar e carboidrato? Resposta, para de comer açúcar e carboidrato. Para de comer, pronto. Você tem que ter um porquê muito forte pra te motivar a fazer isso. Então, isso do horário de acordar é muito legal, cara. Pra dormir, já que a gente tá nisso, qual que é a tua rotina de noite? A rotina da noite, eu tô aprimorando, não é a melhor do mundo, mas é... Cara, evitar tela, eu evito tela, meu, eu era muito do videogame, bicho, assim, minha falha, assim, da minha vida, não é que a falha, foi a forma de eu dar uma fuga da noitada foi jogar videogame, assim, dar uma fuga de ficar na bebida alcoólica foi jogar videogame, então, eu não posso reclamar do videogame, sabe? Cara, a gente tem muito parecido. tá aqui, a minha janela aqui, porque tá vindo uma trovada aqui, tomara que não acabe a energia, né? Puta, relaxa. Fecha aí. Dá uma olhada no visu da cidade aí, igreja. Caramba, que legal, cara. Aqui a universidade, aqui atrás, eu tô bem localizado aqui. Que legal. Eu subi aqui, ficou bom. deixa eu, deixa eu ligar umas luzes aqui. E é isso aí, tá? Voltando ali na rotina noturna, atualmente, essa é a diúna, é a mais prazerosa de todas, né? A noturna, eu tô fazendo hoje em dia uma meditação mais tranquila, assim, faço um chá de camomila e coloco glutamina, glutamina, é, glutamina, vinagre de maçã, me sinto melhor. Evito, assim, 90% dos dias, você tá de pé aí? Tô de pé, tô de pé. Aí você, tem que ser assim mesmo. Não sei se você conhece o Mercola. Conheço, o Joseph Mercola. Eu, esse é o meu, meu, meu mentor, depois, é, tá, ele tá um pouquinho acima de ti, de mentor, tá? Nossa, cara, um pouquinho, cara, meu, esse aí é gênio absurdo, cara. Ele tá com, sem ter tantos anos, meu, mega bem, o cara é, 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 então, eu leio todo dia um artigo dele, que tem o Mercola em português, eu não sei falar inglês, não tô nesse nível de vocês aí, mas, enfim, é, as ferramentas que eu tenho, eu usufruo bem, assim. Então, eu, o vinagre de maçã, voltando ali, deixa eu mentalizar aqui, com muita informação, muita emoção, né, falar com o meu mestre. Porra, é minha, cara, de, de novo, de aprender tanto, assim, de, de rotina aplicada, de tudo, porque, é, às vezes, a gente fica com muita informação na cabeça, e não consegue aplicar, e não consegue usar, porque acha que é muito complicado, porque já parte pra outra coisa, já termina de ler um livro, vai ler outro, aí, é conflitante, você quer fazer o que o primeiro livro fala, que o segundo também? É, isso aí, é, infelizmente, é bastante isso mesmo, só que, da rotina noturna, eu dei uma, meditada, assim, cinco minutos, faço minha oração, minha gratidão, tem uma falha minha, que, infelizmente, que atrapalha um pouco o sono, eu durmo com os cachorros, durmo com os cachorros, só que, assim, os meus cachorros são muito calmos, eles não, é raro, é muito raro eles acordar, então, e como é que funciona o relacionamento nisso daí? Como é que funciona? Você é casado? Sim, sou casado. Como é que funciona a esposa, no meio de tudo isso, no meio da vida focada, ali, de biohacking? É, ela me apoia, assim, porque, cara, ela, eu tenho que agradecer mais ela, de qualquer outra pessoa, assim, ela fala assim, eventualmente, eu tento, eu vou beliscar um alimento não tão saudável, e ela dá nos meus dedos, ó, não come sempre, depois tu vai reclamar. Cara, ela me ajuda, ela me ajuda pra caramba, bicho, assim, eu, obrigado, obrigado, às vezes eu fico, peda a vida, não, eu quero comer, não, ela não vai comer não, ela, pô, dá um apoio danado, assim, então, ela me alinha mais ainda do que eu já sou, bicho. que legal, que legal, cara, é bom ter parceiro junto, né? É, não, isso é fantástico, assim, ela não é tão assíduo, assim, mas, ela me ajuda bastante, nesse ponto de vista, e, ela, vamos dormir cedo, eu sempre falava dormir cedo pra ela, hoje em dia ela que fala pra mim, então, me ajuda, bicho, me ajuda pra caramba, é isso. Eu falo muito que a minha esposa, ela é estranha, porque eu, à noite, uso óculos laranja, tomo, às vezes, magnésio, deito no colchão de spike, dou uma meditadinha, tal, ela chega, deita e dorme. Ela é estranha. É, eu sou, é, eu também sou desse, eu duro muito fácil, é por isso que eu, é, não sei, é porque eu acordo muito cedo, eu acho que tá na mais fácil, ainda, né? Cara, mudou demais minha vida, depois que eu comecei a acordar mais cedo também, foi uma, fantástica mudança, cara. E eu vou, e aí a vontade é essa que você falou, a vontade é ir descendo cada vez mais, pra isso você vai compensando, eu quero fazer de 15 em 15 minutos, você falou que você sempre acordou cedo. Cara, não, eu teve um, quando eu era atleta, eu acordava às oito da manhã, eu achava, não, acordar cedo pra mim, não é comigo, né? Quatro da manhã, uma vez eu vi uma reportagem na TV, o cara acorda às quatro pra ir trabalhar, me chumir, o que que é isso? E hoje em dia eu faço isso naturalmente, sabe? É, fantástico isso. Ah, eu tomo magnésio, às vezes quando eu tive um dia estressante, às vezes eu tomo melatonina, mas eu procuro não tomar cedo e ver. O que que é de suplemento? Eu tomo clorela, porque eu trabalhei muito tempo na roça, agrotóxico, tento dar uma amenizada aí, tive algumas intoxicações com agrotóxico, então um dos motivos de sair da roça foi agrotóxico. O que mais suplemento à noite? Não tem muito mais. Hoje em dia não tem, já fiz todos os testes possíveis, assim, e também tem um dia mais tranquilo. Você mede com o sleep cycle? Você mede com o celular? Eu media, cara, agora eu até dei uma parada, porque eu tento evitar deixar o celular bem longe da... Assim, se pudesse, eu até desligava o disjuntor do quarto, mas tem um ar, né, cara? Você só desliga o disjuntor, porque tem um ar. E você... O Mercola lá tem muita dica boa no site dele, por isso que eu leio todo dia. E o teu celular, você vai pegar de manhã a que horas? Cara, então eu pego ele pra meditação, pra botar a musiquinha do... Ah, tá, do YouTube. Eu pego ele pra meditação, isso. Às vezes eu tropeço, assim, começo a assistir uns vídeos, quando eu vejo que não tenho... Às vezes não tenho compromisso. Eu não tenho muito compromisso, mas enfim, eu tô terminando a minha rotina 10 da manhã, dou umas vaciladas. Eu descocho, pego no chão da areia. Eu vou precisar... Eu vou precisar perguntar pra você, dessa rotina, se você tivesse que condensar. Vamos supor, em uma hora, vamos começar assim, em meia hora. Se você tivesse meia hora de manhã, o que você faria? Eu faria mini hábitos aí. Eu ia fazer a meditação, um banho gelado dá pra ser. É que eu nem cheguei a acabar a concluir aqui, né? Ah, é verdade. Você falou cinco horas, cara. Vamos voltar pra isso depois. Vamos lá, vamos lá. Aí eu fiz a atividade física, fiz o banho gelado, aí eu uma colherada de óleo de coco na boca, desco com meus cachorros, fico bochechando ali, porque diminui bastante tartar, né? A bola é muito foda. Eu esqueci como é que ele fala. Qual que é? Não é squash, smush. É oil pooling. Ah, é oil pooling. Oil pooling. Isso. Isso. Aí, meu, o tartar diminuiu bastante, evito o máximo. Eu gosto, uma indicação do, que ele participa, a, como é que é o nome? Tinha no Netflix, agora não tem mais, eu também cortei a assinatura no Netflix, tá muito... Como é que é? A rota do problema, não. Ah, não sei o nome. É do Dente lá, fala do tratamento de canal. Ah, root cause. Root cause. A causa do, a raiz do problema. A raiz do problema. Então, esse seriado, esse documentário é muito bom, mas não tem mais no Netflix, tem outros meios de conversa, comunicação aí, mas é muito bom. Aí, faço a bochecha, vou andar descalço na grama, né, já a primeira pegada, eu procuro fazer umas duas, três vezes o pézinho no chão por dia, né, pra dar essa equilibrada de uns positivos. Encostar na grama. Isso, botar o pézinho no chão ali, uns cinco, dez minutos de pegada, faço o bochecho, quando eu volto, os cachorros andam na grama. Eu moro próximo num clube, tem um jardinzinho aqui embaixo, aproveito qualquer espaço de grama, que eu consigo botar o pé. Faço isso, pô, isso é, parece ser besta, né, mas é muito bom, bicho, às vezes eu chego meio, meio elétrico do trabalho, do trabalho não, da minha rotina, né, e, pô, se eu vou dar uma caminhada com os cachorros na grama, no clube, cara, se dá uma relaxada, é impressionante como isso relaxa. Você junta duas coisas, né, você junta o pé na grama, pra equilibrar a radical livre, você tem uma super anti-inflamação, que você causa nisso, na troca de íons, que é inclusive sugerido sempre que você viaja, quando você tem muito contato com radiação, e o cachorro, né, cara, o cachorro te busca, te traz presente, porque você não sabe como é que ele vai reagir, ele tá sempre no presente, com aquela coisa. Sempre tá feliz, né? Sempre tá feliz, ele vê a mesma bola 20 vezes, ele fala, nossa, uma bola, uma bola! É sempre essa coisa, o cachorro, quem cresce com o cachorro, criança que cresce com o cachorro, geralmente, também tem estudos que correlacionam com mais segurança, mais autoestima, e tudo isso, então é muito bacana, cara, legal você juntar, que tem esses stacking de biohack, né, só que é diferente a gente falar de biohack e falar que é uma coisa que você faz porque você gosta, né, eu acho que isso é uma batilha que a galera às vezes cai, né, pra fazer um check na lista, mas, pô, eu vou fazer isso, isso me faz bem, mas eu adoro fazer isso. Ah, sim, sim, com certeza tenho aqui, mas é que eu boto só contato com a natureza, mas o cachorro nem encaixa, porque faz, eles me trazem tanta alegria, assim, que eu faço isso, meu, eu tenho que fazer alguma coisa por eles, sabe, não é, cara, me deixa muito feliz, né, e, cara, os cachorros, tu tranca ele com a mulher dentro, porta lá, mala, tu abre, a mulher te dá porrada, o meu cachorro tá feliz, essas coisas assim, eu nunca fiz o teste com a mulher, pra saber, mas o cachorro sempre tá feliz, cara, a ocitocina, libera demais, assim, não sei, eu posso te ir falando tecnicamente, né, tá, a gente, é, cara, eu me empolgo muito, eu perco a linha do raciocínio, a gente tá no contato com a natureza, né, pra ti não tomar tanto tempo aí, contato, então, aí eu faço, eu já perdi o fio da meada aqui, mas eu passo a visualização, né, que é o quadrinho aqui, né, isso é sensacional, cara, você, vamos passar aí, pra compartilhar com vocês, isso, evoluir minha meditação aqui, construir uma casa no meio do mato, estimular, melhorar meu relacionamento, sempre focar nisso, sustentabilidade, um sítio, a abundância de dinheiro, mas isso é consequência de um bom trabalho, né, isso aqui tá de preto e branco, assim, que eu não tinha, a organizar meu tempo, eu tô montando um curso aí, pra desenvolvimento de saúde, memória, atenção, foco, flexibilidade, criatividade, flexibilidade, a gente precisa ter flexibilidade, a gente não pode ser muito rígido, né, senão a gente, é, aumentando a frequência aqui, frequência do amor, que o Wim Hofmann aqui, cara, eu vou fazer um curso, o projeto dele, porcos, vaca e galinha só se alimento de pasto, 100% livre, sabe, minha mãe tem lá, assim, a grande parte é, só que ainda tem milho, tem amido, né, tem milho, tem academia cheia, atendimentos remunerados, sol, natureza, escrever o meu livro, tem um diário ali, ler mais, esse aqui é o meu, determinado, minha esposa ali, O que é juco? O que é juco? Juco, é que eu, a minha, Juco, eu sou a Israel, é, Juco e Juca, tipo, a minha esposa eu chamo de Juco, ela me chama de Juco, a gente chama cachorro de Juquinha, assim. Só pra entender, quem tá ouvindo isso no podcast, isso é uma, é uma folha, uma cartolina colada na... É, isso, pra visualização, sim. Várias fotos, de lembretes, do que que é importante, de como o Israel quer, viver a vida, pra ele ter a forma ideal dele. Manter o foco. Manter o foco, visualizar o, acho que o seu eu futuro, né, basicamente. Isso, 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 tá acontecendo, assim, cara, a meditação melhorou um monte, tá tudo se encaminhando, assim, cara, quando tu vê que as coisas se encaminham, então, eu acho, cara, é muito válido essa estratégia, o ideal seria colorido, mas, então, vamos lá, comecei, cara, é legal, legal, assim, acho que vale a pena fazer, bicho. Esse é a parte da visualização. Esse do lado aqui, tem um, tem uma, isso, esse é o da tua esposa. Esse é o meu e da minha esposa, e aqui da minha esposa, e aqui são as metas de academia, suplemento, compras, do meu programa de saúde, da casa, da minha esposa, o meu, ela é bem organizada, essas coisas assim, ela gosta de organizar bem as coisas. É aqui, vamos lá, vamos lá, uma coisa que eu gosto de lembrar do Gandhi, seja, se eu não tenho uma falha, onde é que está isso? Seja a mudança que você quer ver no mundo, tá ligado? A fé pode mover montanhas, viajar sem destino, um relacionamento com a esposa, tempo de qualidade com a esposa, as coisas básicas assim, trocar de carro, dormir bem, acordar de bem com a esposa. Ah, cara, é manter o foco assim, compartilhar com vocês isso aí, para potencializar ainda mais o meu... Caramba, cara. Uma das coisas, eu quero chamar atenção aqui, para o que não está no cartaz, eu quero chamar atenção, para que não está assistida voice, não está assistir, fazer um binde em seriados de Netflix, não está chegar em casa e deitar no sofá, não está ler o jornal todo dia, não está acompanhar tudo sobre política, eu quero chamar atenção para isso, não está competir com o seu amigo e ver quanto que ele está ganhando, para ver se você está ganhando igual, ou para não sei o quê. Tem muita coisa que a gente acaba fazendo no dia a dia, que se você for parar, para ver o que de fato é importante, não vai estar no cartaz. Sim. É, tem até uma frase aqui, deixa eu ver se dá para ver ali, Cape Life Simple, não sei, não é a minha pronuncia, não é a vida assim, a chave com uma vida simples, a minha esposa falou isso. Então, cara, não precisa complicar a vida, a vida é mais simples do que a gente pode imaginar, bicho. Então, é isso que eu posso dizer, mensagem sobre isso aí. Vamos lá, né, Rodrigo, senão a gente não acaba hoje. Vamos que vamos, cara, é muito assunto, é muita coisa. Eu quero entrar, vamos lá, também que você deu essa cutucada aí, oba, seguinte, eu quero entrar no jejum, cara, da onde que você teve a ideia de fazer esses 21 dias de jejum? É, os 21 dias é loucura, né? O que que te fez fazer isso? Porque assim, da mesma forma que para fazer uma mudança dessas, você tem que estar, você tem que ter uma dor ali, eu quero saber o que que te fez encarar isso, que é extremamente complicado, e eu fiz 48 horas de jejum, para mim já foi, e foi com água. Então, cara, eu quero saber. Só deixa eu concluir aqui, Rodrigo, para o pessoal ali, eu gosto de deixar bem concluído. Daí, eu faço uma leitura, né, rapiando, de 20 minutos, geralmente eu leio um artigo do Mercola, que eu gosto, eu amo ler aqueles artigos dele, faço uma escrita, uso a agenda, escrevo ali no diário, e faço um diáriozinho de gratidão para minha esposa ali, para motivar ela, para agradecer a presença dela, e tal, para estimular ela, e praticamente daí é isso, a rotina no matinal. Só que às vezes eu dou um deslize, começo a ver uns vídeos, mas é bem raro, mas o negócio é engatar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, quando o vídeo já concluiu. É, você une um hábito ao outro, né, você termina um hábito, você já começa o outro. Já nasci, isso. E agora, eu tenho um, eu comecei a treinar às seis da manhã, minha musculação, então, até às seis eu tenho que estar na academia, daí ficou melhor, assim, duas olhinhas é o suficiente. Caramba, cara, aí a pergunta, vamos entrar no jejum, no final, eu vou pedir para você condensar. Bom, eu já fiz a pergunta, cara, que que, da onde que, que você quis entrar nisso, que que você sentiu, e, cara, todo mundo teria que fazer isso? Cara, é, assim, tem a parte louca disso, né, e tem a parte boa disso, né, vamos pelo, tudo começa em livro, tudo começa em livro. Eu indo para o jejum, eu vi o, a ferramenta de titãs ali do, comprei o livro, ferramenta de titãs do, do Tim Ferriss. E lá falava do, Dominic, né, como é, Dominic, D'Agostino, D'Agostino, aqui, ó. Maravilha, esse livro é maravilha, bicho. E uma vez eu vi um vídeo teu, eu vi, tem todos os livros do Tim Ferriss, eu vi um vídeo teu, falando de biohacking. Cara, você está em cima do, do segundo dele. Como é que chama aqui? Até esqueci, cara. Do, Tribe of Mentors. é o segundo parecido com o, depois do Tools of Titans, do Ferramentas de Titãs, ele tem o Tribo de Mentores. É, esse eu não vi. Esse só tem inglês, né? Eu acho que sim, cara, mas conhecendo o Tim Ferriss, daqui a pouco já tem português, rapidinho. É, mas enfim. Aí eu já li um pouco, mais a simulação, mas assim, eu não queria falar isso, mas, cara, tudo que eu acho que é possível fazer, eu tento fazer. É bem loucura que eu vou falar, espero que, assim, eu gosto de testar as coisas, eu gosto de testar. Não sei se você já ouviu, ouviu falar aquele papo em verde luz, é, um livro que, então, por isso que me despertou. Eu vou testar isso aí, para ver se eu consigo sobreviver, pelo menos, o jejum, né? Aí eu fui lá, tem retiro ali em Minas Gerais, sete dias sem água, é o fim da picada, meu filho. Caraca. É, só que, assim, chegou numa parte da jornada, aí eu disse, cara, eu vou acabar o jejum na casa da minha mãe, e eu perdi esse pensamento, fui buscar, não consegui mais. cara, é muito, muito estressante isso, para o corpo. Eu dei umas vaciladas, eu quero voltar a fazer, eu vou voltar a fazer isso, eu quero concluir lá, porque é mais, é, tu não pode falar lá com ninguém, certo? tu tem só uma hora do dia que troca umas ideias para ver como é que foi o teu dia, cara, te mexe, chacoalha, um chacoalhão muito grande, assim, e a única coisa que me acalmava nesse meio tempo aí era gratidão, era agradecer, caminhar, agradecer a minha família, só que eles não deixavam fazer uma atividade muito longa, que eu acho que deveria ter, sabe? Que a atividade, ela te, pô, me acalmava, e quando eu, eu saí de lá, num período ali, fiquei um período lá, e chego num ponto, eu disse, não, não vai dar mais para ficar aqui, eu estava me sentindo angustiado, é que é uma, é, é muito difícil o jejum, é ficar em silêncio, é muito difícil, cara, é hardcore, é hardcore, é hardcore demais, assim, então, é muito hardcore, só que eu quero voltar lá e concluir, é muito hardcore, eu vou entrar para ti, te conhecer de verdade, e, voltando de lá, cara, a gente começa a valorizar muitas coisas, bicho, é, eu chorava, bicho, não tinha, não tem, assim, é um extremo muito grande. Não, é uma forma de você, assim, só com a, com a normalidade do dia a dia, você já se sentir extremamente grato, né, porque você passou um, nossa, é um pensamento estoico, né, você se propõe a passar um perrengue proposital, que no estoicismo você fala, eu não lembro qual que é a expressão lá, mas eles falam assim, coma tudo de mais barato que tiver, a pior alimentação possível, por uma semana, foi semana passada, e ande com roupa de pano, com tudo, alguma coisa assim, mas as roupas mais baratas, para nessa uma semana você aprender a dar valor, para o que de fato é importante, e, cara, no dia a dia, na normalidade, você já vai conseguir ser grato, porque a gente tem, está tudo tão confortável hoje, que é difícil a gente lembrar, da gratidão no dia a dia, ao contrário, a gente só está cada vez mais mimado, né? mimado mesmo, é, então, eu comecei a enxergar as coisas de um novo modo, assim, e quando eu saí de lá, eu fui para a casa da minha mãe, e continuei o jejum, sabe? Terminei o jejum, deu 21 dias e 15 horas, 15 horas de lambuja, assim, cara, fiquei rasgadaço, bicho, eu me trincadaço, caminhava duas, três horas, eu ouvia podcast, meditava, fazia, o inhofe, cara, era impressionante, eu chegava para ficar 3, 4 minutos, assim, estancado do ar, e hoje em dia eu não consigo mais isso, estava em cetose mesmo. Isso foi depois do jejum? Não, eu estava, é esse período aí, é que eu fiquei um período lá, que era para ficar 21 dias lá no retiro, né? E eu não consegui ficar 21 dias lá, eu fiquei um período lá, e, dei continuidade na casa da minha mãe, só que de lá eu conversava com a minha família, só que o jejum lá era muito fácil, cara, muito fácil, era, era a questão de ficar sem água nos primeiros 7 dias ali, que te dá uma mexida muito forte, te chacoalha demais, e, cara, fome, eu não pensei nenhuma vez em comer, na casa da minha mãe, em vez de eles comerem, aí o bicho pegou, aí, meu filho, tu vê a comida na tua frente, o estímulo, o cheiro, aí, o buraco está mais embaixo. E você não vê gente sofrendo junto com você do teu lado, né? Sim, é, tinha mais gente sofrendo lá. E, o que que eu ia falar? Só que, cara, conversar com a família, assim, pô, estar em casa é um conforto, então, foi um aprendizado muito bom, bicho, pra agradecer mesmo as coisas, a gente, a gente tem tudo na nossa vida, só que a gente acaba não enxergando, né? A gente não, a gente tem que valorizar mais o que a gente tem, como tu falou, semana passada, uma na outra, gostar mais das coisas que a gente tem, não se preocupar em querer ter mais, porque sempre, putz, se tu ficar correndo atrás da máquina, nunca vai estar satisfeito. E eu, como trabalhei como personal trainer, e eu trabalhei com um gigante muito, muito rico. E, cara, eu não sei o que te explicar, assim, mas é, é a ansiedade de querer ter mais, e ansiedade, 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 por isso, eu, eu comecei, puxa, esse não é o caminho, eu pensei, cara, esse aqui não é o caminho certo, quanto mais tem, parece mais ansioso tem, vamos tentar, pelo menos, equilibrar isso, né? Eu não posso reclamar da minha vida, assim, cara, eu vi uma família pobre, meu pai não tinha terra, ele trabalhou, meu pai lascou, meu pai é trabalhador pra caramba, então, ele trabalha na roça ainda, eu acho bacana pra caramba, isso, é, é de lá que eu tiro o meu leite cru, né? É de lá que eu tiro meus ovos de galinhas. Caipira, real, né? Real, real, caipira, aquele ovo, é, esses dias eu vi um vídeo, o cara botando, ó, ovo caipira, ele botou um chapeuzinho em cima dele. Tá de sacanagem, né? O ovo caipira, ele, a galinha, primeiro que não põe tanto ovo, e segundo que geralmente ele ia ter uma coloração esverdeada, azul, assim, é um, é outro, cara, diferente, só que infelizmente o pessoal não valoriza, até vendo os ovos da minha, pra ajuda a minha mãe lá, só que o pessoal não valoriza, eles não têm a consciência do que é um ovo de verdade, é, prefere tomar aquela água, sei lá, enfim, então, cara, é, o, eu acho que dá pra falar, o principal ali foi, foi gratidão mesmo, né, foi passar o perrengue. A gratidão, não, a gratidão, é, foi o que, o aprendizado, desse, daquele momento foi a gratidão, hoje, eu acho que eu tô bem mais preparado pra refazer esse, esse caminho aí, mas ele é muito, é, cara, é que assim, o dia lá parece ter 48 horas, porque tu fica, sabe, quando o negócio tá feio, o caminho do deserto, que eles falam lá, é, os sete dias sem água, é muito perrengue, é, tu, cara, tu conta a cada segundo, eu fui inventar de levar um relógio, foi a maior furada que eu fui fazer, é, ela disse, ó, tira esse relógio aí do curso, e hoje em dia, eu nem uso mais o relógio pra tentar ficar longe do timing, então, do jejum, eu não agradeço mais, enxerguem as coisas boas da vida, esqueçam as coisas ruins, foquem nas coisas boas, e não foquem nas coisas ruins, tu quer aumentar a tua dor, então foca na coisa, não que é ruim, ou tu quer aumentar a tua alegria, foquem no que é bom, essa é a mensagem, a felicidade é você querer o que você tem, e não você ter o que você quer, né, acho que essa é a melhor, até anotei isso, quando falou isso esses dias atrás, tá na agenda ali, cara, isso é todo dia, cara, a gente sempre acha que a felicidade tá na próxima, compra, a gente acha que tá no próximo livro, que tá na próxima informação, que já tá aqui, cara, com tudo, todo mundo tem uma vida rica, cara, é só você olhar da forma certa pra vida que você vai ver. Show, esse aí é perfeito, Rodrigo, por isso que teus pensamentos, a tua leitura histórica, ele me ajuda bastante, diariamente, eu quero agradecer esse teu ponto ali. Pô, cara, tamo junto, tamo aprendendo junto. É, a vida é um aprendizado. Tá, é um jejum, mais alguma coisa assim que... Cara, eu acho que se deixar, a gente vai embora... Vai longe, vai longe, Cara, é que falar, é que assim, primeiro que é difícil achar alguém que se interesse nesses todos os assuntos, né, eu fico feliz, assim, de poder falar contigo ainda mais, né, é uma pessoa que me ajuda diariamente. Que isso, é legal quando um dois doido começa a conversar, né, conversa de louco, os dois falando a mesma língua, os dois falando a língua alienígena aqui, que dá tudo certo. É, é mais fácil. Tá, o jejum, assim, ó, vou voltar a outro ponto aqui, cara, eu pratico, geralmente, eu faço uma refeição diária, eu, então, quando tu, ansiedade gera, assim, geralmente, quando tu ansioso, eu quero comer um pouco mais, mas, não todo, assim, outro dia eu vi uma frase, o cara disse assim, às vezes a gente tem fome e tem muita fome é porque a gente tá desnutrido, ou tá faltando algum nutriente, então, quando tá tudo estável, assim, por isso que eu gosto de me alimentar com alimentos orgânicos, com de qualidade, vaca que se alimenta de pasto, leite de vaca, eu não uso leite, mas eu faço, eu faço a minha própria manteiga guia, eu ganho a manteiga da minha mãe, sabe, a manteiga guia é muito fácil de fazer, é um super alimento, não custa, poxa, e eu procuro, assim, como eu fiz alguns cursos que tinham alimentos, coisas muito caras, eu procuro fazer o meu trabalho com coisa mais natural possível, assim, eu faço meu chucrute, eu faço minha cambucha, eu faço meu kefi de água, meu kefi de leite, cara, fermentado, tem um livro muito bom de fermentado, aqui, arte de fermentado, eu recomendo que vocês lêem, isso aqui é a bíblia de fermentado, ele não traz a receita, mas ele fala assim por cima, e depois estão na internet, que busca tudo, assim, cara, eu não queria ler esse livro, mas eu dei pro Edgar, da Bion, ah, é? é, vou pedir emprestado pra ele, pra dar uma olhada, ele adorou também, é legal, é legal, assim, tipo, abre a mente, assim, desfermentados, mais cedo ou mais tarde, a gente vai precisar usar mais esse livro, sem dúvida, pô, Israel, cara, sensacional, sem palavras aqui, pra falar inspiração, cara, se eu já tô me sentindo inspirado com tudo isso, com todo conhecimento, com toda a tua busca, cara, que é, não é fácil, a gente sabe que no meio da vida, no meio da correria, você ir atrás e aplicar isso, tem gente que tem uma tendência melhor ou pior a aplicar, tem outras dificuldades, mas, cara, sensacional, eu queria voltar naquela da condensação, porque não é todo mundo que vai ter tanto tempo, assim, pra colocar em prática, e, tem alguma dessas coisas que dá o efeito principal, que se você tiver que sair correndo de casa algum dia... Quanto tempo, assim, tu quer ver, assim, meia hora? Cara, vamos colocar meia hora e depois vamos colocar uma hora, meia hora como condensação, e uma hora como rotina ideal, pra alguém fazer antes de trabalhar, antes de começar o dia? Cara, assim, vamos começar a meditação fundamental, tu quer alcançar objetivos da tua vida, a meditação, ela, cara, eu sei que é difícil, assim, meditação no começo, eu demorei dois anos, assim, dois anos, cara, dois anos, como você sugere pra alguém começar? Cara, fecha os olhos, se está começando, fecha os olhos, se concentra só na respiração, fica ali um período, um minuto vai ser uma eternidade, o primeiro começo, eu sei que é assim, eu me lembro muito bem de como é que é, então usa esse momento pra fazer uma respiração, um pouquinho ali, se quiser, põe um timer, mas, identifica muito, gera um pouquinho de ansiedade o timer, faz uma oração, faz um momento de gratidão ali, de um a cinco minutos, está valendo, o importante é contínuo, por isso que eu gosto desse esquema aqui, ó, pra que não falhar, meditação não falha, bicho, consistência, É, cara, meditação precisa de consistência, cara, afirmação, eu acho que eu nem falei antes da afirmação, é importante, use umas três frases de afirmação ali, eu tenho uma afirmação que eu gosto de falar, eu tenho tempo pra tudo, principalmente pro silêncio, eu sou muito rico de tempo, eu sou muito rico de tempo, eu sou muito rico de saúde, cara, então, assim, pare de correr atrás do dinheiro, dinheiro, ele é consequência do, 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 do trabalhar com o teu propósito de vida, bicho, trabalho com o teu propósito de vida, que, no dinheiro é consequência, então, use umas duas, três afirmações, depois, com o tempo, tu vai aumentando as afirmações, é, principalmente, as coisas que tu precisa melhorar, né, eu, uma coisa que eu preciso melhorar muito ainda é, eu mastigo, é, me alimento devagar, mastigando conscientemente, assim, uma afirmação que eu uso no dia a dia, porque eu, às vezes, eu acabo mastigando muito rápido, então, afirmação, meditação, cinco minutos de afirmação, um minuto, dois minutos de afirmação, já dá sete, claro que tem, a troca disso, tu acaba gastando um pouquinho de tempo, né, vamos lá, não pode faltar café com manteiga, aí sim, aí sim, cara, teu vício não dá, meu vício, eu vou dizer assim, cara, somos dois, ainda mais no meio de tudo isso, você pegar aquela caneca, e ficar virando, indo de um hábito para o outro, é incrível, cara. Cara, não pode faltar o café com manteiga, ah, mas é ruim, cara, é o que eu mais ouço, as pessoas, elas nem testam, e não sei se acontece contigo, ah, mas isso é gordura, bicho, colesterol, meu Deus, é, eu acho que... Esse é um outro papo, né, esse é aquele papo, meu Deus, eu não consigo, eu fico, às vezes, meio chateado, como é que a mídia pode influenciar tanto, assim, o pessoal está dormindo, e isso já caiu faz tempo, né, cara, e ainda a gente vive esse papo furado, cara, eu vejo nas minhas aulas de nutrição, esse papo furado, e eu disse, cara, eu bato assim, meu Deus do céu, onde é que eu estou? filtra isso aí, na prova, tu põe lá e esquece, não adianta, tu não vai mudar isso. Então, café, meditação, afirmação, isso aí, a visualização, que nem eu mostrei para vocês ali, não custa, cara, é só tu olhar assim, ó, um minuto, passa em cima, ter o meu sítio com vaca que se alimenta de pasto, galinha que se alimenta de pasto, corpos que se alimentam de pasto, meditação, leitura, relacionamento, não pode faltar, tentar integralizar todos, todas as áreas da vida, assim, famílias, trabalho, uma coisa, é, para a vida, assim, né, não sei te explicar melhor isso, mas, enfim, meditação, afirmação, visualização, cara, é que, assim, a leitura, ela toma bastante tempo, para, para meia hora, é complicado, só se, talvez, aí se incluiria na uma hora, numa hora, assim, que a leitura, 20, 10 minutinhos, daí para cima, né, então, deixa eu ver, meditação, afirmação, visualização, e, banho gelado, gente, banho gelado, boa, vai fechar com chave de ouro, então, cinco coisas, vamos lá, meditação, cinco minutinhos, afirmação, visualização, café com manteiga, e óleo de coco, ou TCM, tem da Bionic, animal, e, e, e o banho gelado, esse, é o, o início, cara, é básico, reveja um vídeo aí, anotem isso, é básico, é básico. Perfeito. Israel, cara, sem palavras aqui, como eu falei, obrigado pelo teu tempo aí, obrigado pela inspiração, cara, eu quero, eu quero fechar, agora a gente falou dos hábitos matinais ali, eu quero fechar com você falando três coisas gerais que você, como você é um coach, assim, de vida e tudo, eu queria pegar pelo, quais são, você está começando a trabalhar com alguém, quais são os, os três conselhos, ou, os três pontos que você pega para começar a orientar a pessoa para o, para o caminho do potencial dela, para ativar melhor esse potencial, quais são as três sugestões, os três caminhos que você fala para essa pessoa seguir, alguma coisa assim, esses pontos que você chama a atenção dela, para começar a mudar. Se eu pudesse resumir tudo isso em uma palavra só, eu, é a palavra que encaixa perfeitamente com isso, é consciência, vamos resumir mais ainda do que, consciência, a gente tem consciência na alimentação, é a gente ter consciência no sono, na atividade física, no sol ou na vitamina D, você ter consciência do que te faz fazer melhor, uma pessoa melhor, então, eu acho que a palavra que se resume a isso tudo, é, pois, alimentação, gente, alimentação de verdade, nada de, tem industrializados e industrializados, né, é, então, alimentação é a base de tratamento de doença, é a base de uma vida atlética boa, é a base de tudo, assim, resumindo, alimentação, foca na, começa o mais simples possível, alimentação, atividade física e um sono adequado seria o básico, são os três ali, mas a consciência é nesse, tu ter consciência do que tu tá fazendo pra melhorar a tua vida é tudo, sabe, então, o livro, o segredo que está nos telomos, te traz essa palavra, consciência, eu resumo o livro do que é, ter consciência do que tu faz, não fazer por obrigação, né, fazer por, é que, claro, que no começo a gente tem que se obrigar, mas depois tu vai amar o que tá fazendo, eu amo fazer minha rotina, sabe, eu me atrapalhei um pouco aqui, Rodrigo, tudo certo, cara, deu pra entender perfeitamente, deu pra pegar esse teu sentimento também, envolvido com rotina, essa tua paixão, pela otimização pessoal, mas não só isso, cara, pelo potencial mesmo, pra buscar ser a melhor versão que você pode ser, não só pra você, mas pras pessoas ao teu redor, né, isso, cara, é isso aí, se o pessoal aí quiser desenvolver saúde, depois tu deixa o meu contato aí, tô, tô trabalhando nessa jornada, tô iniciando, na verdade eu já tenho três, quatro turmas aí, tem uns depoimentos, cara, é transformador, assim, tu vê o depoimento das pessoas, assim, pô, cara, anima muito, sabe, então, quem quiser trabalhar com você aí, Israel, pode deixar seu contato aí também, Eu posso deixar aqui mesmo? Pode falar. Se quiser, pode falar no WhatsApp mesmo, eu sou bem tranquilo, assim, eu não sou uma pessoa requisitada, eu tenho, cara, eu só queria agradecer, cara, essa oportunidade de falar com você, bicho, eu queria agradecer. Tamo junto, cara. O mundo abre portas pras pessoas que estão com, alinhado com o teu propósito, é, como é que eu posso dizer, prosperidade, isso que é prosperidade, pô, eu mandei uma mensagem pra ti, o cara respondeu, eu fico muito feliz, bicho, isso é prosperidade, às vezes não é ganhar dinheiro, prosperidade é estar no meio desse povo do bem, assim, porque parabéns pro trabalho de vocês lá da Beon, cara, é o que a gente precisa no Brasil, claro que barombeiro não consegue enxergar isso, né, porque é outro feeling, é quantidade, não é qualidade, mas enfim, parabéns aí, que é, e, se é um trabalho mais voltado pra melhorar a tua rotina de saúde, aí a tua rotina, como eu passei a minha aqui, não tem mistério, eu acho que é simples, mas é, às vezes o que falta é botar em prática, ou alguém pra te incentivar ali, né, tipo, as pessoas precisam, elas são muito carentes, né, de apoio, assim, então, às vezes só falta um empurrãozinho e vai pra frente, mas quem quiser aí, ó, 479-88-37-8924, depois a gente, enfim, deixa aí alguma coisa, manda pra ti o link, alguma coisa aí pra ti. Beleza, passa teu Insta também, eu acho que é interessante. Cara, é coach.israel.schmidt, S-C-H-M-D-T, mas eu mando pra ti, tu põe no link aí, não sei se tu vai botar o PICE aí pro YouTube. Vou, vou colocar, eu coloco embaixo lá também. É, depois eu jogo lá pra ti, pra ficar mais fácil. Beleza. Tá, tem mais alguma coisa, alguma? Só te agradecer mesmo, cara, obrigado, estamos de portas abertas aqui no Mojo, pra você, que eu te agradecer mesmo, cara, foi de coração, cara, puta papo gostoso, abriu o coração aqui pra nós, obrigado. É isso aí, Rodrigo, beleza, então, valeu, um abraço, e vamos melhorar essa rotina, comece com as coisas simples, que é tudo mais fácil. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio, e até a próxima, valeu!